Olá meninas, tudo bem? Já estou aqui em São Paulo, eu cheguei agora, já é domingo, hoje é 11h30 mais ou menos da noite, atrasou bastante, a gente demorou muito lá no aeroporto, eu vim com a Mirelle, que é a gerente de marketing da Petite Jolie, então a gente se encontrou lá no aeroporto, até pegar um táxi, vir aqui para o hotel e tudo mais, então demorou bastante. Eu vou mostrar o hotel para vocês, o meu quarto, ele é lindo, estou apaixonada, e eu vou mostrar para vocês. Então gente, é aqui, aqui é a porta, ó, quando você entra, você vê aqui, ó, aqui tem uma, tipo uma cozinha, sabe, tem até micro-ondas, uma pia, coisa para tomar café, guloseimas ali, tem um frigobar aqui, tudo bem bonitinho, uma cozinha menorzinha, assim, bem agradável, confortável. Eu cheguei agora, gente, então eu estou com as minhas malas ainda todas ali fechadinhas, depois eu vou abrir e mostrar para vocês, tá? E aqui tem, tipo, uma salinha, ó, aqui está a minha mala, meio que embalada com plástico filme, para não estragar, ali tem outra. Então aqui, assim, ó, é a sala, olha só que lindo, gente, eu amei, tem lugar aqui para trabalhar, programas, luzes, bem legal, eu nem vi ainda a vista, mas como está de noite, escuro, não vai dar de ver. Amanhã eu mostro para vocês. E aqui tem a TV e um quarto, olha só que lindo esse painel aqui na cidade de São Paulo, bem legal, né? Aí tem duas camas, tem, a gente pegou um quarto duplo, porque amanhã a Amanda Domênico vai vir aqui comigo. Então aqui tem a TV, ó, um guarda-roupa bem grande, bem bom, ali embaixo também tem espaço. Depois eu vou tirar todas as minhas roupas da mala, deixar tudo bonitinho. E aqui é o banheiro, bem agradável, super confortável. Estou louca para tomar um banho. Aí aqui é cheio das luzes também, ó, bem iluminado. Ali o box. E eu amei, gente, a decoração do hotel é linda. E eu amei, amei, amei tudo. E agora eu preciso dar um jeito de conectar a minha Wi-Fi. E eu preciso fazer muita coisa. É quase meia-noite e eu tenho que fazer o post do Instagram da semana. Gente, tem que fazer muita coisa. E amanhã a gente, eu combinei a gente tomar café com a Mirelle. É 7h15, gente. Eu tô ferrada. Deixa eu mostrar pra vocês o meu presente. Um dos prêmios do concurso era um MacBook Air. Eu acabei de ganhar, tá embaladinho aqui, coisa mais linda. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nele. E eu mostro pra vocês. Eu pedi um misto quente agora pra eu comer, porque eu tô com fome. Aí eu vou editar minhas coisas, agendar dois posts que eu tenho pra agendar. Vou tomar um banho e cair na cama. Chegou o meu misto quente. Vou comer agora. Veio até a batata frita. Nem sabia que vinha a batata junto. Eu tô desfazendo minhas malas, minha mala aqui. E vou comer que tô morrendo de fome. Oi, meninas. Hoje já é segunda-feira. Eu já estou pronta. Depois eu mostro mais detalhes do meu look. Já estou aqui no Hotel Unique. A gente vai subir agora lá pro espaço da FI. E eu estou louca pra mostrar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Estou com a Mirella aqui, que faz parte do marketing da Bouty Jolie. E depois eu mostro pra ela dar um oi pra vocês. E é isso. A gente vai subir. E depois eu mostro pra vocês. E depois eu mostro pra vocês. E depois eu mostro pra vocês. Vocês viram, eu estou aqui no QG da FI. Tá tudo maravilhoso. Decoração impecável. Tô amando tudo. E eu estou aqui com a Mirella. A gerente de marketing da FI, que vai ter um bate-papo daqui um pouco com a Débora C. Fui pra uma agência de publicidade que tinha perdão minha casa. E com a roupa do balé. Cheguei lá e falei. Ah, eu quero ser atriz e tal. Cadê a sua manhã? Não pode saber que eu estou aqui. Eu estou fugida, andando. É, porque amanhã tem um comercial e acabou de desistir uma menina. E a gente precisava de uma pessoa que dance. Pela sua roupa parece que você dança. Você faz sapato chato? E eu fazia. Eu super danço, sapateio. E aí consegui esse espacinho no primeiro comercial. E assim fui indo. Ficava assim, ouvindo o que eu perdi de teste. Ficava, mãe, eu sei que é no Jardim Botânico. Vamos rodar o Jardim Botânico inteiro. Ficava de teste. E eu comecei essa brincadeira com sete. Com oito eu fiz minha primeira novela. E as coisas foram acontecendo muito rápido. Com treze eu fiz o Conceição de Adolescentes, que eu acho que foi a minha estreia mesmo, com uma crise onde eu fazia, eu tive que me dedicar, tive que escolher parar de estudar por seis meses para trabalhar. E foi muito árduo conseguir convencer os meus pais. E aí nós estamos aqui no final da Fashion Week. Daqui a pouco a gente já vai entrar. A gente está lá esperando a Carol. E a gente vai entrar. Eu quero mostrar a câmera pra vocês. A gente vai colocar a nave. Depois tem um vlog pra conferir todos os nossos. A gente vai entrar. Meninas, já estou aqui no quarto do hotel. Me desculpem se eu não gravei falando muito. Mas é que estava muito corrido lá. Mas eu mostrei bastante coisa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E olha quem está aqui comigo. Oi! Amanda chegou hoje. Ela foi gravar um comercial, gente. Hoje ela está uma antiga. Ela veio pra cá agora. Daí a gente vai ficar até sexta-feira juntas. E agora a gente vai ver. Eu vou descansar um pouquinho, tomar um banho. E depois a gente vai sair pra jantar. Oi, gente. Nós estamos aqui arrumadinhas. Que a gente vai jantar agora. Não sabemos onde ainda. A gente vai se encontrar agora com a Mirelle. Que é a gerente do marketing da Petite Jolie. E vamos decidir. Oi, gente. Estamos aqui no restaurante Viola em São Paulo. Nós vamos pedir uma pizza dela. As duas gordinhas. E a Mirelle. Ela vai pedir saladinhas. Gente, como pode? Eu queria ser muito forte assim também. Vou mostrar mais um lugar pra vocês. Pra vocês verem que legal. Já estou aqui no hotel. Restaurante foi ótimo. A gente adorou. Comida muito boa. Lugar muito bom. Super indicamos pra vocês. Quando passarem aqui por São Paulo. Então, agora eu vou editar esse vlog pra vocês. Vou editar algumas fotos que eu tirei hoje. E é isso, gente. Dá um tchauzinho, Amanda. Amanda até lhe fazendo babyliss. Às horas da noite. Pra adiantar pra amanhã, né? E é isso, gente. Agora eu vou fazer as minhas coisinhas. E não deixem de acompanhar os próximos vlogs dos outros dias do São Paulo Fashion Week. E do QG da FHits. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique no gostei pra mim. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Pra sempre acompanhar as novidades que eu estiver postando. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.